Romanos 8,26 diz, o Espírito vem em auxílio a nossa, você é fraco, então você tem todas as condições que precisa para o Espírito Santo encher sua vida, todas, 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 ah padre, mas eu tenho problema, um dia, é uma história real, o menininho chegou em casa com um bilhete, da diretoria da escola, como ele tinha uma surdez parcial, mas muito séria, esse menino não podia estudar, a mãe foi até a escola, insistiu, mas a direção disse que não tinha como acompanhar, não queria marginalizar o rapazinho, mas ele não tinha inteligência suficiente, não queria humilhá-lo, mas a gente tem que ser realista, o seu filho não consegue acompanhar os demais, a inteligência dele é muito pequena, ele não presta atenção, porque quando a criança não presta atenção, a professora sempre acha que o problema está na criança, nunca, ela talvez desconfia que a aula dela é que é chata demais, que ninguém aguenta, e que a criança é obrigada a estar ali assistindo, então aquelas professores, a diretoria mandou o bilhete para a mãe, a mãe foi lá, tentou convencer o pai, nada, nenhuma escola aceitava o rapazinho, o pequeno Tom, a mãe foi para casa e decidiu, ela e o marido vão alfabetizar o Tom, a partir da vida, vamos ensinar o Tom, e foi ensinando o Tom, com muito carinho, a mãe ensinou ele a ler, a escrever, e o Tom tinha uma curiosidade muito grande, até porque ele não ouvia bem, e ele começava a fazer pequenos inventos, esse pequeno Tom cresceu, esse pequeno Tom tem graças a ele, mais ou menos, mil invenções registradas em seu nome, entre as quais, o microfone e o filme movimentado da câmera de televisão, mais do que isso, esse pequeno Tom inventou a lâmpada elétrica, Thomas Edison.